Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte e vamos dar uma conferida aí. E quem mais mandou os parabéns aí para o Bate-Papo Esportivo? Fala meu amigo Breno, um grande abraço a você, um grande abraço a toda a sua equipe de trabalho. Parabéns por este um ano de programa Bate-Papo Esportivo. Que Deus abençoe vocês, porque eu tenho certeza que vocês fazem o melhor por este programa. Que vocês possam de fato trazer aos ouvintes a verdadeira notícia do nosso esporte. E vocês são merecedores. Um grande abraço. Tá aí, grande Eula, já participou algumas vezes com a gente no Bate-Papo Esportivo. Filho do vento. Gente finíssima, tá lá com a filha dele brilhando na ginástica olímpica. Agora ele mudou, né, Leandro? Tá morando na Espanha lá, é a filha do vento. Esse aí deu trabalho, viu, para marcar esse rapaz aí. Isso aí corria mais que notícia ruim. Não era fácil, Dom? Nossa, se você marcar o Sérgio Araújo então, você ia falar assim, ô velho, eu perdi o bicho todas as vezes. Era uma disputa, quem corria mais? Catatau, que foi pôr da direita do Galo, Euler ou Sérgio Araújo? Você que é desse tempo aí, Dudu, você pode dizer. Aí não, hein? Você pode dizer. Aí não. Você tá morando aqui? Tô morando aqui. Quanto tempo já? Pô, o cara não pede o seu ataque, velho. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Mexe com ele. Não, mas sério, pô. Mexe com ele, vai. Eu sou da velha guarda, eu sou do tempo de Catatau, pão da direita do Galo em 82. Aliás, eu sou até anjo, eu sou de 76. Primeiro jogo que eu fui no Galo mesmo, atrás de Cruzeiro, foi em 77. Quem correu mais então? Três gols do Reverto, né? Quem corria é o Reverto. Naquela época, quem corria era a bola, né, velho? Porque ali só tinha craque, né? Isso aí. Ali era Danival, só dando tapa nela aqui assim. Marcelo de um lado, Cereza do outro, Joãozinho na ponta esquerda do Cruzeiro, Melin só de Trivela aqui assim. Quando eu gosto de contar umas histórias, o atleta tinha um lateral direito, que era até de Sétilagoa, né, do Democrata depois. Vê, esqueci o nome dele aqui, me perdoem. Mas ele corria tanto, ele corria até, ele passava pelo lateral, passava pela linha de fundo e continuava correndo. Forrest Gump. Ele tinha que falar assim, para! Bons tempos, bons tempos. Bom, então vamos falar do atleta que enfrenta o Cruzeiro amanhã, quatro horas, o Independência. O atleta treina hoje, treinamento fechado. Tiago Largue, mais uma vez, com mistérios aí nessa escalação. Não vai contar com o Gustavo Blanco? Importante, né? O esporte é importante, né, Dudu? Você sabe que, agora que eu estava comentando com vocês aqui, de vez em quando eu participo de programas de esporte, né? Fiquei um mês lá fazendo 98 esporte. Nesse um mês que eu fiquei lá, cara, eu pedi muito o Blanco, porque eu sempre achei, tanto pelo que ele mostrou lá no América, e também algumas vezes que ele entrava, claro que assim, aquela que vai apagar incêndio e tal, né? Chegava ali no segundo tempo e tudo. Mas eu acho que é um jogador que hoje tem uma confiança, tem futebol, corre o campo inteiro, né? Vai fazer uma falta para esse clássico aí. Mas é sempre assim, sai Blanco e entra o Elias. Provavelmente, eu não sei, assim, como é que vai ser esse treino fechado, se tem algum esquema e tal, mas provavelmente ele já deve entrar com o Elias, que, na minha opinião, assim, chegou seis anos atrasado no Atlético e essa troca, sai Blanco, entra Elias, sai Blanco. Enquanto uma parte da imprensa, uma parte da torcida achar que o Elias ainda é aquele jogador que jogou no Corinthians, ainda é aquele jogador que jogou no Flamengo, cara, nós estamos lascados, porque é por isso que tem essa segurança com o Blanco e a torcida está dando a maior força para ele, porque o menino mostra isso. Mostra vontade. Jogador de futebol, você sabe muito bem, Leandro, quer ter a torcida do lado dele? É só mostrar vontade, velho. Principalmente a torcida do Atlético, que gosta de ver raça, carrinho, aquela jata. Se você não tem um time que está com aquela qualidade que a torcida esperava, mas, pelo menos, assim, mostra vontade e foi o que aconteceu contra o São Lourenço aqui. A torcida aplaudiu o time que saiu de campo, cara, um time desorganizado, que não jogava junto, mas que empatou esse jogo justamente porque mostrou essa determinação em campo, que é não só a massa do galo, mas acho que a torcida, em geral, a primeira coisa que quer ver é vontade dos jogadores. Essa questão, que é muito comentada, de que o Largue ainda não foi efetivado, muita gente diz, ah, isso não está interferindo no trabalho dele. No momento está. Eu estou achando o Largue muito indeciso. Ele está indeciso na zaga, ele está indeciso no meio de campo, ele só não está indeciso no ataque, porque não há como tirar o Ricardo Oliveira nem o Roger Guedes. Então, eu estou sentindo que, no momento, essa indefinição de se ele é ou não é o técnico começa a interferir no trabalho do Largue. Não sei se vocês concordam comigo. É complicado, mas como que você vê a relação dos jogadores? A gente que até estava lá cobrindo o jogo contra a Chapecoense, então a gente conviveu muito com os jogadores lá, eu percebo, assim, que eles têm um respeito por ele, mas a gente não sabe, no interno, né, Orlando, como é que fica aquela situação de você poder barrar um ou barrar outro, como é que é essa história? Porque, queira ou não queira, ele é interino. A gente não sabe até quando. O presidente do Atlético colocou que só vai decidir isso na Copa do Mundo, mas ainda faltam aí sete jogos. É muita coisa. Alguma coisa não está totalmente favorável a ele, senão o presidente já teria colocado ele como técnico efetivado já, né, Léo? Eu acho que o respeito tem do jogador, da parte dos jogadores tem. Até porque, depois daqueles lances que alguns jogadores sempre saíam, reclamavam, chutavam a garrafinha. Então, tem um respeito. Ele não tem, eu acho, a confiança do presidente. Porque se o presidente podia chegar e falar assim, é ele que é o treinador e pronto, acabou. Entendeu? Então, e o futebol, ele gera muita desconfiança por causa do momento. Você tem que provar sempre. O Atlético, aí, já está citando hoje, foi eliminado de duas competições. Vamos lá que o Atlético vai e perde amanhã. Já vira um problema, já vira um tumulto no Atlético. Alguém vai ter que segurar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Quem é que vai pagar a conta? Eu acho que, penso que... Mas eu acho que é muito, dentro do que você está falando aí, Léo, eu acho que é muito cômodo para um presidente, para a diretoria, ficar empurrando o cara como interino. Ah, não, o cara é interino. É interino. Tira um pouco da responsabilidade, né? Tira totalmente a responsabilidade. Inclusive, deveria tirar até do Largue. Sou interino, vou fazer o que eu quiser aqui, mano. Vou mexer, sabe assim, essa coisa de... Igual você falou, não é questão de peitar o jogador. É falar, meu irmão, você não está num bom momento. Porque o treinador de futebol, na verdade, eu acho que ele tem que ter muita psicologia... Muito. Para poder lidar com o boleiro. Porque o boleiro, o Leandro sabe muito bem disso, boleiro é um bicho muito melindroso. Muito. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Largue, por ser interino, ele deveria ter mais... Ele fala assim, quer saber? É que eu sou interino, meu irmão. Eu vou fazer o que eu achar que é certo fazer aqui. Vamos lá. Agora, manter ele de interino e tudo, é uma questão muito fácil, né? É muito fácil. Você fala assim, fica aí de interino. O Alexandre Galo esteve aqui no programa, semana passada, retrasado, e ele colocou o seguinte, eu ainda perguntei para ele, mas você acha que muda muito ser efetivado o treinador agora? E ele disse que de dentro para fora não muda, mas de fora para dentro muda. Porque ele acha que a pressão da torcida e de todo mundo aumenta, por ele já estar como interino. Que hoje interino é uma coisa... A pressão da torcida não é com o Largue, não, cara. Deve ter um ou outro também. É assim, porque na hora que tudo vai mal, né, Orlando? Você não comenta há tantos anos. A hora que tudo vai mal, pô, bicho, aí todo mundo, até o Vitor não presta, entendeu, às vezes. E foi que salvou. Quando a Chapecoense nos dois jogos. Mas o que acontece, na verdade, em relação à questão do treinador mesmo, do Largue, que é a questão de você ter o time na mão. Se você tem o time na mão, você, obviamente, consegue ter 50% do apoio da torcida. Porque a torcida vê, não, esse cara parece que os caras respeitam. Meu irmão, mas a torcida, quando o momento é difícil, eu, depois, pode até fazer uma pesquisa, eu acho. Eu acho que não vai dar para a torcida bater em Largue, não. Não, vai dar a torcida criticando em outras coisas. E o Largue está fazendo até muita coisa, bicho, com esse time do galo aí. Então nós vamos descobrir isso. Vamos colocar a Ana Cláudia para participar com a gente. Mas antes, uma dica para você que precisa de um emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e tem uma ótima estrutura. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí, está afim de correr atrás, de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiali.com.br e cadastre o seu currículo. Então vamos colocar a Ana Cláudia e a participação do pessoal de Casana. Vamos lá enviar os primeiros abraços de hoje para quem está participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Daniel Amaral do Santa Mônica, José Hamilton, Aline Santos e Felipe Souza. O assunto continua sendo o Tiago Largue. O Cláudio do Gameleira faz uma pergunta para você, viu, Dudu? Ele quer saber se você acha que se o Atlético perder o Clássico, o Tiago Largue pode deixar o comando do time. Na verdade, assim, eu não sei, porque eu não tenho muito... Ao contrário do que muita gente acha, muita gente acha que... Por eu ter defendido o Galo durante muitos anos no Outro Esporte, muita gente acha que eu tenho um convívio dentro do Atlético. Você mesmo está lá direto, você não me vê lá. E nesses os tempos que eu fazia Outro Esporte, muito menos eu ia lá também. Até para manter essa independência e tudo. Olha, eu acho que a situação não é só do Largue, não, viu, meu irmão? Como é que ele chama, querido? O Cláudio. O Cláudio, eu acho que... Não acho que o problema seja só o Largue, não, mas é claro que tem essa coisa no futebol brasileiro, que quem cai primeiro é o treinador. Agora, o problema é saber quem vem. Não dá mais para ficar relembrando de Cuca de 2013, gente. É um outro momento, é uma outra história. O Cuca, pô, é um cara de grupo, beleza, está lá, que o pessoal foi campeão da Libertadores. Mas, com todo o respeito que todo treinador no Brasil mereça ter, até você, Bren, como treinador, seria campeão da Libertadores em 2003 com o time que você tinha. A gente tinha um time em 2003, um time em 2012, 2013, 2014, que era fadado a ganhar título mesmo. Era um grande time. Então, assim, em relação ao Largue, meu medo é só quem vai ver. Porque o primeiro nome que vem no desespero é o do Cuca. Agora, Orlando, como é que você vê aí o ambiente para o Atlético agora, para esse clássico, depois de uma desclassificação dessa no Sul, alguns acham que até foi uma coisa que já estava meio desenhada por tudo que a diretoria foi traçando, principalmente na Sul-Americana. Enfim, mas perde uma classificação dessa numa quarta-feira, o time chegou ontem na quinta, vai treinar hoje, sexta, um treinamento só, e joga amanhã no sábado. Ou seja, não dá para poder fazer nenhum tipo de mudança radical. Vai ter que ser mais na conversa, no psicológico. Por mais experiente que seja o time do Atlético, e é um time experiente, você pega lá o Fábio Santos, você pega o Patrick, você pega o Leonardo Silva, você pega o Vitor, quatro, o Elias, cinco, Ricardo Oliveira, seis, nove, você pode colocar aí, sem exagero, são jogadores experientes. Por mais experientes que eles sejam, essa desclassificação, essa manifestação da torcida que pichou a sede, essa cobrança, vai pesar. Vai pesar porque o Atlético vai querer ganhar de qualquer maneira, para dar uma resposta e tal, e esse ganhar de qualquer maneira no futebol não funciona. Entendeu? Eu acho que vai pesar. Acho que, inclusive, no Clássico, não tem favorito, mas tem. Todo jogo tem favorito. Lembrando que o que me ensinou foi o Paulinho, nosso querido Paulo Azeredo, nem sempre o favorito ganha, mas todo jogo que tem favorito, tem. E o favorito de amanhã, a esquadra está na independência, é o Cruzeiro, em função dessas coisas que estão acontecendo. O momento do Cruzeiro. Até os reservas do Cruzeiro vivem em bom momento. Você entra lá com o Ariel, como é que chama o menino? O Ariel mesmo. Entra lá com o Ariel, o cara faz gol. Atira o Ariel, o outro vai, faz gol. O Henrique, que não é de fazer gol, vai lá dar um chute, então o momento do Cruzeiro é melhor e tudo mais. Então, voltando ao Atlético, eu acho que vai pesar, sim, a desclassificação e o momento que o Atlético está vivendo. Bom, vamos falar mais de Atlético no último bloco. Agora uma dica para você que se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando dos preparativos do Cruzeiro para o Clássico de amanhã e pode ter novidade na escalação do time. e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri